Nosso bonde tá pesado, sai da frente retratado Mas se quiser ficar é o seu fim, cê tá ligado Na antiga mili mili, cê nunca fortaleceu O dom da sua vida é pôr o olho no que é meu Quer saber qual é meu carré? Os moleque é tudo zica Explodiu toda a agência lá na Avenida Paulista Por que nós não fique em choque? Com PM ou com top Derrubamos a guerra 1, só faltou o Globocop Ação tudo se é povinho, quer filmar a todo instante Mas passou do ladinho o meu tiro de traçante Só que o bonde vai avante, nessa cena radiante Foi vinte mil e joia no arrastão em restaurante Na tela a conta da pena e o Marcelo resende Depois que vendeu tudo, dividimos igualmente Tudo tá ligado? Fique ciente O nosso bonde é chapa quente É chapa quente Vai ganhar Corado pesado, zanoto do zica não vai rebuar Tem fuzil bomba, tem dinamite No inferno em choque No inferno em choque Adolf Hitler No inferno em choque Adolf Hitler Nosso bonde tá pesado, sai da frente retratado Mas se quiser ficar é o seu fim, cê tá ligado? Na antiga mili mili, cê nunca fortaleceu O dom da sua vida é pôr o olho no que é meu Quer saber qual é meu pôr? Os moleque é tudo zica Explodiu toda a agência lá na Avenida Paulista Por que nós não fica em choque? Com PM ou com top Derrubamos o H1 Só faltou o Globocop Ação tudo se é povinho, quer filmar a todo instante Mas passou do ladinho o meu tiro de traçante Só que o bonde vai avante nessa cena radiante Foi vinte mil em joia no arrastão em restaurante Na tela a conta da pena e o Marcelo recente Depois que vendeu tudo, dividimos igualmente Sabe por que, molequim? Haha! Tudo tá ligado, fique ciente O nosso bonde é chapa quente É chapa quente Vai guerrear Corado pesado, o seu nódulo zica não vai recuar Tem fúsel bomba, tem entiramite No inferno em choque, Adolf Hitler Eu tá ligado, fique ciente O nosso bonde é chapa quente É chapa quente Vai guerrear Corado pesado, o seu nódulo zica não vai recuar Tem fúsel bomba, tem entiramite No inferno em choque, Adolf Hitler No inferno em choque, Adolf Hitler No inferno em choque, Adolf Hitler Tô te mandando um papo O velho não confunde O man é Edgar Funk É o terror do Youtube Se ligou? Se ligou?